Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. A Secretaria da Juventude e Emprego avisa que desde já, todas as empresas que tenham vagas devem comunicar ao Instituto Nacional de Emprego, como resultado de uma decisão do Conselho de Ministros. Através do Conselho de Ministros, a 27 de junho de 2023, aprovamos o regulamento de comunicação de vagas de emprego e estágios pré-profissionais. Um instrumento que vem contribuir para que o cidadão tenha conhecimento e informação fidedigna das vagas de emprego e estágios pré-profissionais que o mercado oferece. Portanto, por força desse instrumento legal, as empresas ficam obrigadas a comunicar ao Instituto Nacional de Emprego sobre as vagas que dispõe. Para além desta decisão, a SEGE colocou vários programas em um formato de tecnologias de informação e comunicação. Aqui, uma das coisas que queremos destacar é que a introdução das plataformas eletrônicas veio também ser um processo de combate à corrupção. Veio também ser um processo de promoção da transparência. E não vamos parar com esse aspecto da introdução de plataformas eletrônicas. A ideia, de acordo com o secretário da Juventude de Emprego, é trazer mais transparência e fazer com que os concorrentes sejam apurados na base da meritocracia da RIC. Não vamos parar com esse aspecto da introdução de plataformas eletrônicas. Refira-se que a cidade de Kilman acolheu, entre quinta e sexta-feira, quarto conselho coordenador da Secretaria da Juventude de Emprego, subordinado ao lema, os resultados de um trabalho em prol dos jovens. Legenda Adriana Zanotto